Então, os grupos de homotopia de ordem superior, a definição é análoga ao grupo fundamental, agora as consequências são bem diferentes. As características principais desses grupos são, primeiro, eles, em dimensão maior ou igual a 2, eles são comutativos, e a segunda propriedade é que são muito difíceis de calcular. Então, essas são as principais características. Então, vamos começar com a definição. Aqui nós vamos tomar N maior ou igual a 2, aí nós vamos considerar o grupo de homotopia de ordem N de um espaço X com ponto base X0, isso vai ser uma coleção de classes de equivalências, onde F é uma aplicação de IN, peso bordo do par IN no par XX0. Ponde, novamente, para a relação de equivalência é a homotopia, quer dizer, PF é equivalente a G, se somente se PF é homotópico a G módulo por bordo de N. Está a definição inteiramente análoga ao grupo fundamental. E aqui, novamente, a gente tem a soma, o que a gente ia chamar de produto no caso de grupo fundamental, porque era não comutativo. A gente define a soma, simplesmente definendo PF mais G, Jamão, F1, S, N, como antes, a gente define, como F de 2, S, I, as pontas coordenadas a gente mantém a mesma coisa, PSN, se 0 menor ou igual que S1, menor ou igual que 1,5, e a gente define como G de 2, S, I, de 1 menos 2S1, S2, etc. Sn ser 1 meio menor igual que S1, menor igual que 1. Então, a definição inteiramente... Ah, não. O que é melhor escrever? 2S1 menos 1. 2S1 menos 1. Então, é exatamente a mesma... Análogo à definição anterior. Agora, o que acontece é que essa... Que essa operação agora é comutativa. Por isso que a gente... Eu estou denotando por F mais G. Ela é comutativa. Então, Sn maior ou igual que 2, O Pn de X, X0 é comutativo. Como é que a gente vê isso? Quer dizer, a gente quer olhar para... Então, isso aqui é o S1, né? Isso aqui é o S2, etc. Sn. São as outras coordenadas. E a gente quer mostrar que F mais G é homotópico para G mais F. Então, a gente começa aqui com essa definição. Aqui a gente tem F, Tem aqui o G, né? E o bordo vai ser levado no ponto X0. Todo o bordo aqui vai ser levado no ponto X0. O que a gente faz primeiro é uma homotopia Dessa situação com a seguinte situação. A gente simplesmente diminui os domínios de F e G. Põe F e G aqui. E o que... E o que sobra aqui a gente põe igual a X0. Não só no bordo, mas também nessa... Ok? Simplesmente com homotopia dessa situação para essa. Agora, uma outra homotopia. Agora, simplesmente a gente roda os domínios aí. A gente põe o F aqui, né? O G aqui. E continua colocando o X0 aqui. E simplesmente... E com a nova homotopia, a gente... Coloca o G aqui, o F aqui. Novamente X0, né? E, finalmente, a gente faz uma última homotopia. Colocando o G e o F aqui. Então, a composta dessas homotopias dá uma homotopia dentro do produto que mostra que é comutativo. Ok? Então, esse... Então, com a... Isso é uma propriedade que difere do grupo fundamental. Então, em dimensão N maior ou igual a 2, os grupos são... Bom, como antes, a gente... O ponto básico, a gente pode mudar o ponto básico e encontrar isomorfismos, né? Quer dizer, se a gente tem um caminho contínuo em X, né? Com Gama de 0, P igual a X0 e Gama de 1, P igual a X1, né? Ok? Então, a gente pode definir a partir desse caminho, né? Uma aplicação que eu vou chamar por Gama também, de PN de X... X0 em PN de X, X1, né? Ok? Que faz o seguinte, ele pega uma... Uma... Uma aplicação aqui, né? Que é o elemento daqui, né? Uma classe de homotopia de um F com... Com ponto básico X0 aqui. Ok? Aí, a gente simplesmente, a gente considera o seguinte... Para a seguinte aplicação, com ponto básico X1, né? A gente pega o quadrado, coloca um quadrado, um... Com retângulo um pouco menor aqui, onde a gente... A gente põe o F, né? Novamente. Então, o bordo aqui vai ser levado no X0 e a gente simplesmente quer que esse... Que o bordo desse quadrado aqui seja levado no X1, né? Ok? Então, a gente simplesmente pega... Pega radialmente aqui, né? Para a gente colocar em cada raio aqui, né? Em cada raio saindo da origem... Não aqui, mas aí fora, né? Aqui dentro é o F, né? Aqui a gente... Aqui a gente coloca o γ. Ok? Quer dizer, cada um desses... Desses raios aqui é levado no γ, Sendo que esse aqui é o ponto X0, Aqui, o final é levado no X1. Ok? Então, com isso a gente obtém uma aplicação daqui para cá, Que é um homomorfismo... Um isomorfismo dos dois grupos. Ok? Então, a gente tem... Esse aqui é um isomorfismo com o γ. Como antes. Bom, então, da mesma forma também que a gente tem no... No caso de... Grupo fundamental, nos grupos de homologia, Se a gente tem uma aplicação contínua Dentre dois espaços vetoriais, né? Que leva o ponto X0 do ponto Y0. Essa aplicação induz, né? Uma aplicação natural do grupo de... De homotopia em cada um dos grupos de homotopia, né? PN de Y0. Simplesmente pegando a aplicação F aqui e compondo com Φ. Então, olha... Isso aqui é também um homomorfismo de grupo, né? Ele, obviamente, é... Preserva a soma aí na operação de grupo e... E goza das propriedades panálogas que a gente... Tinha... A aplicação identidade induz a identidade E é a composta de duas aplicações se composto com FII. A aplicação induzida é a composta das aplicações induzidas, né? Ok? Quer dizer, isso é inteiramente análogo E... E as propriedades são... Ok? Então, essas são as propriedades básicas dos grupos de homotopia. Então, tem outras propriedades bastante simples. Vamos ver a primeira proposição. Então, se a gente tem uma aplicação... Com aplicação de recobrimento, né? Vamos chamar de X0 tilde... E X0... Isso aqui é uma aplicação de recobrimento. Então... É... E... Pi N maior ou igual que 2, né? Porque eu vou falar... É falso para N igual a 1, né? Então, a gente tem que... Pi estrela... De... Pi N... De M tilde X0 tilde... Em... Pi N... De... 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 De MX0... É... Isomorfismo. Quer dizer, quando N é maior ou igual que 2, essa aplicação induz um isomorfismo nos grupos de homotopia. Evidentemente, é falso... E... Para N igual a 1, porque a gente sempre tem um recobrimento simplesmente conexo. Não qualquer espaço. Tá? Mas para N igual a 2, essa aplicação é... Para um isomorfismo. Não é? E... E... Que a diferença dos dois... Quer dizer, no caso do... Do grupo fundamental, a aplicação induzida é bionívoca. Não é? Mas ela não é sobrejetiva. Aqui no caso, ela é sobrejetiva. Ela é sobrejetiva. Porque... Bom... É... Bom, eu defini aqui como a classe de homotopia de aplicações da... Do retângulo, né? Do cubo, que leva o bordo do cubo em X0. Mas a gente pode pensar também em classe de homotopia, né? Tem a esfera com o ponto básico. Tem X, X0, que é a mesma coisa, né? Porque a gente tem uma aplicação natural aqui, né? Do... Do cubo. Com o bordo do cubo. Né? Que leva o... O bordo do cubo no ponto da esfera. E, portanto, ele leva o cubo na esfera. Então, tanto faz a gente considerar aplicações daqui pra lá como aplicações, né? Classe de homotopia de aplicações de SN, DS0, X0 nesse espaço. Então, o que acontece aqui, ele é sobre-adjetivo, né? Porque se a gente tem um recobrimento aqui, né? Tem um recobrimento e a gente tem uma aplicação da esfera pra cá. Pra N maior ou igual que 2, a esfera é simplesmente conexa. Né? Então, dado a aplicação aqui, a gente pode levantar essa aplicação. Ok? E, portanto, a gente obtém o elemento do grupo de homotopia aqui, que se projeta em F. Que isso é falso em dimensão 1, porque o círculo não é simplesmente conexo. Tá certo? Ok? Então, com isso, a gente conclui que os grupos de homotopia de ordem superior ou igual a 2, são isomorfos aqui, no caso. Ok? Bom, como corolário, isso já permite a gente dar um exemplo, né? Então, exemplo 1, né? Se a gente tem N maior ou igual que 2, né? O grupo fundamental, os grupos de homotopia do toro de dimensão M, né? Isso é igual a zero. Porque o toro de dimensão M é recoberto pelo RM, pelo RM, e, portanto, qualquer aplicação é homotópica a zero. Então, a gente tem, para N maior ou igual que 2, isso aqui é igual a zero. Ok? O exemplo 2, é para N maior ou igual que 2, de novo, o grupo fundamental das superfícies, das variedades de dimensão 2, né? Então, pi gênus G, isso é igual a zero, se G é diferente de zero. Quer dizer, diferente da esfera. Ok? Tá certo? Por quê? Porque essas variedades, como a gente já viu, elas são recobertas pelo disco. Todas essas variedades são recobertas pelo disco, e, portanto, os grupos de homotopia são todos nulos. Ok. Bom, em seguida, o outro exemplo, quer dizer, o exemplo 3, aí, é a esfera. O que a gente pode dizer sobre as esferas? Então, exemplo 3. Vamos olhar o grupo de homotopia das esferas S, N. Bom, a primeira coisa, o que a gente pode dizer, é que isso aqui é zero, né? Se M menor que N, e é Z, se M igual a N. Como é que a gente vê isso aqui? Bom, para a primeira parte, a gente tem que pegar uma aplicação de SM e SN, né? E a gente quer mostrar que essa aplicação é homotópica zero, com ponto fixo, com ponto, preservando um ponto, ok? Por que que é homotópica zero? Bom, porque simplesmente a gente pode aproximar, uma aplicação contínua da esfera é aproximada por, que é homotópica uma aplicação diferenciável, né? Então, a gente pode supor que a aplicação é sem infinito. E quando M é menor que N, essa aplicação é sem infinito, a gente pode supor que é sem infinito. E aí, pelo teorema de Sard, né? Pelo teorema de Sard, ela não pode ser sobrejetiva. Então, a imagem dela é esfera, está contida na esfera menos um ponto, que é o RN, portanto é homotópica zero. Pelo teorema de Sard, ela não é sobrejetiva. Importante é homotópica zero. Então, prove isso aqui, né? Bom, essa outra, essa outra aqui, a gente tem que encontrar um invariante, um homomorfismo, né? Desse grupo pinzê, né? Que homomorfismo é esse aí? É? Grau. É o grau, não? Esse aqui é o teorema de Hoppe, que a gente viu no curso de topologia diferencial, que duas aplicações da esfera, na esfera de dimensão N, elas são homotópicas se somente se tem o mesmo grau. Ok? Então, o grau dá um homomorfismo desse grupo nos inteiros. Isso aqui é dado pelo grau de Browler. Bom, e outra coisa que nós vimos, né, no curso aí, usando o Cup Product, né? Então, nós viemos usando o Cup Product. Isso está em variante de Hoppe, né? Porque implica que π3 de S2 é diferente de zero, né? Porque a fibração de Hoppe, né? Fibração de Hoppe, essa aplicação não é homotópica zero, né? Porque o invariante de Hoppe dele, que nós definimos usando o Cup Product, não é nulo. Ok? Então, a gente tem que ver que π3 de S2 é diferente de... É diferente de zero. Então, aí já tem uma primeira diferença com homologia, né? Quer dizer, homologia de dimensão 3 de S2 é zero, e, portanto, é diferente do grupo de homotopia. Ok? Então, esses aí são os primeiros exemplos. Ah, outra diferença com o grupo de homologia é que o produto, né? Seria outra proposição, é muito simples, né? O grupo de HN de um produto de espaços... De espaços topológicos é simplesmente o produto dos grupos, né? Tá certo? Quer dizer, isso aí... O que é... Em homologia, a gente tem uma situação muito mais complicada, né? O produto se comporta... A homologia do produto é muito mais complicada que... Então, essa fórmula é simples, isso aí é imediato, né? Ok? Tá certo? Porque é uma aplicação... Da esfera no produto é simplesmente um produto de duas aplicações, né? Tem as coordenadas, é isso aí, se é... Então, é... A propriedade imediata. Bom, a... Bom, se a homotopia de um produto se comporta muito bem, a gente poderia pensar também que a homotopia de um fibrado também se comporta bem. E, de fato, é... De fato, a gente tem um teorema, né? Que diz o seguinte, vamos... E esse teorema que eu vou gastar algum tempo explicando aí... Vamos considerar um fibrado... Com um fibrado localmente trivial, né? Então, nós vamos tomar um ponto básico, base aqui... Um... Um ponto básico que se projeta aqui, né? E vamos considerar a fibra, né? F... É igual a pi menos um... Do ponto básico, P0... A fibra pelo ponto B0. Ok? Então, a gente tem três espaços aqui, né? Que é a fibra, o espaço total e a base do fibrado. Bom, então, os grupos... Os grupos... Então, o teorema... É que existe uma sequência exata... Que é a seguinte sequência... A gente começa com o grupo de homotopia... De F0, né? Para aí, a gente tem uma inclusão aqui, né? A aplicação induzida pela inclusão... No grupo de homotopia de dimensão N... Do espaço total... Simplesmente... Induzida pela inclusão... Bom, agora a gente tem uma aplicação induzida pela projeção... E aí, a gente tem uma aplicação que nós vamos ter que definir aí... Que vai no grupo de homotopia de dimensão 1 a menos... De F a 0... Que aí a gente pode continuar. Quer dizer, então, a gente tem uma sequência exata de homotopia de um fibrado. Ok? Tá certo? Bom... O que a gente tem que fazer aqui é definir esse operador... Que vai da... Do grupo de homotopia da base para o... Para a fibra. Sobre o ponto de exemplo. Ok? Mas antes disso, vamos ver uma aplicação desse resultado aí... Que seria outro exemplo aí... A gente pode... Pode usar isso no caso da... Fibração de Hopf, né? Então, exemplo... Vamos considerar a fibração de Hopf aqui... A fibração de Hopf... E a fibra, como a gente viu, é pelo círculo, né? Isso é a fibração da esfera S2 pela esfera S3 com fibra ou círculo. Ok? Vamos ver... Bom, então a gente pode... Pode olhar a... 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 A sequência exata de homotopia. Aqui a gente tem... PN de S1. Aqui a gente vai para PN... De... De S3. Aqui a gente vai para PN... De S2. Aí a gente vai para PN-1... De S1, né? E assim em diante. Né? Então... Então se a gente toma N... Maior ou igual que 3, né? Se N é maior ou igual que 3... N-1 é maior ou igual que 2... Então isso aqui dá 0, né? Isso aqui dá 0... E portanto isso aqui é um isomorfismo. Então a gente tem que... Que PN de S3... É isomorfo a... PN de S2... Se N é maior ou igual... Maior ou igual que 3. Tá certo? E portanto... Portanto a gente tem que... Que P3... De S2... É... Peisomorfo a Z. Quer dizer... Antes usando a aplicação de Hopf... Aqui a gente tinha... Concluído que isso aí é diferente de 0. Agora a gente concluiu mais... Que... Ele é gerado por uma única aplicação. Portanto... O grupo é exatamente Z. Tá certo? Ok? Então aí a gente tem uma... Bom, então... Então a gente... A gente quer provar esse teorema aí. Então a prova desse teorema... Primeiro nós vamos... Para definir esse operador de bordo aqui... Nós vamos considerar... Uma... Um grupo de... De homotopia relativo. Então... O grupo... De homotopia relativo. Quer dizer... Agora a gente... Vai considerar... Um... Um par de espaços vetoriais, né? X... De espaços vetoriais... De espaços topológicos, né? Um par X... Com... Com ponto X0... Pertencente a Y... Ok? E agora a gente... Quer definir... O... O grupo... X... Y... Os grupos... De homotopia relativos... Tupá, X, Y... Ok? Bom, então a ideia... Para fazer algo... Parecido com o que a gente tinha... Feito para homologia. Quer dizer... Nós vamos... Considerar... É... É... Eu vou chamar de... IN-1... Né? O... Conjunto... S1... Etc... SN... Pertencente a IN... Tais... Que SN... Pegou a zero... Né? Quer dizer... A faixa... A faixa de baixo do... Do cubo, né? Ok? E... P... 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 Vou chamar de... JN... O... Por... JN... É... O bordo de IN... Menos... PN-1... Ok? Menos essa faixa de baixo... Por resto do bordo... Ok? E aí... Nós vamos definir esse objeto aí... como as classes de equivalência de aplicações, as classes de homotopia de aplicações. Então, nós vamos definir o PN de XYX0 como conjunto é a classe de homotopia de aplicações, onde F agora é uma aplicação que leva IN IN-1, que é essa face, e o JN, isso aqui leva o PN vai em X, essa face de baixo vai em Y, e todo o resto vai no ponto X0. O resto da face vai no ponto X0. Ok? Tá? Bom, isso aqui, essas classes de equivalência, a gente definindo a soma da mesma maneira que a gente definiu, isso aqui tem um problema para N igual a 1, isso é um grupo para N maior ou igual a 2, e esse grupo é comutativo para N maior ou igual a 3. ok? A estrutura de grupo a gente só tem para N maior ou igual a 2, para N igual a 1, isso é um conjunto, não é? Ok? Palhaço, nem tem muito sentido porque a gente não tem a última coordenada, não é? Mas, são esses objetos que a gente vai... e aqui a gente tem, a gente pode identificar, o PN de X, X0, não é? É simplesmente o PN de X, X0, X0. Exatamente a mesma coisa, se a gente toma o Y, se reduz ao ponto X0 também, a gente tem exatamente o que a gente tinha antes, as aplicações estão levando o bordo inteirinho no ponto X0. Ok? Tá? Bom, então aqui a gente tem uma sequência de homotopia também, que é uma sequência exata, que a gente pode provar que é uma sequência exata, que é simplesmente o seguinte, a gente pega o Y, X0, o PN de Y, X0, a gente tem uma aplicação induzida pela inclusão em PN de X, X0, não é? Isso é simplesmente a inclusão, aqui a gente tem uma aplicação de inclusão também, não é? Isso vai em PN de X, Y, X0, não é? E aqui a gente tem uma aplicação natural, não é? que é o PN menos 1 de Y, Y0. Tá certo? Que aplicação é essa? É simplesmente vocês veem que isso aqui, não é? Que essa face é um, que é o IN menos 1, não é? Então, o elemento daqui, se a gente restringe essa face, a gente tem uma aplicação de IN menos 1 em Y, que leva o bordo no ponto X0. Aqui é X0, não é? Ok? Tá certo? Quer dizer, então, essa última aplicação é simplesmente essa, você pega um elemento daqui, que é uma transformação daqui para lá e restringe a IN menos 1, não é? Isso vai no Y e o bordo vai no ponto X0. O JN você tem que tirar o interior do IN. Hein? O JN você tem que tirar então o interior do IN menos 1. Porque senão não dá para você garantir que o bordo do IN menos 1 vai se levar para o X0. Ah, sim. É, o resto do bordo, é, tá? quer dizer, todo o bordo de IN menos 1 vai no zero. Quer dizer, isso aqui é o, sei lá, o fecho disso, o que for. Tá? Quer dizer, então a gente tem uma sequência como essa e aí é fácil mostrar que essa, que isso aqui dá uma sequência exata. Tá? Tá certo? então se a gente tem um par para a gente ter uma sequência exata. Então essa então para concluir o teorema aqui, né? Para concluir o 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 precisa é para mostrar que a gente tem um o isomorfismo, né? então para concluir o teorema basta provar o seguinte lema que a aplicação a gente tem uma aplicação natural aqui do Tupar é Pfe0, né? Isso aqui a aplicação P leva isso aqui no Pb0, né? o F elevado do ponto B0 e coisa, né? Então o o que a gente quer provar que é P estrela, né? De Pn que é Pf Bb0 zero em Pn de Bb0 isso aqui é isomorfismo tá certo? Então esse delta aqui é definido como você tem um isomorfismo daqui para Pn de Pf zero e aí você tem o aplicação de bordo aqui embaixo portanto a gente tem essa aplicação ok? Tá certo? Então a gente tem que o que a gente precisa provar é que essa aplicação aqui é para isomorfismo tá? ok? Bom isso aí depende de uma propriedade fundamental dos fibrados né? Que é que é o seguinte que é o seguinte proposição do teorema né? Digamos que a gente tem um fibrado localmente trivial de b né? e e aí a gente tem uma aplicação né? do disco né? digamos digamos não aplicação digamos que a gente tem uma homotopia aqui quer dizer uma família é um parâmetro de transformações do disco de dimensão n ou do retângulo de dimensão n em b né? A gente quer saber quando é que a gente pode levantar essa homotopia né? e então digamos que a gente dê essa aplicação e um levantamento de f0 tilde do ponto inicial né? Então se a gente tem uma homotopia de n bem b se o ponto inicial dessa homotopia se levanta então a conclusão é que é o que a homotopia se levanta então existe ft f2 da t de n e tal que é pf2 da t igual a ft então a gente consegue levantar o ponto inicial a gente consegue levantar a homotopia ok isso é a propriedade fundamental dos dos fibrados localmente trivial e pela demonstração desse fato que eu não vou que eu não que eu não vou demonstrar em detalhe mas a ideia é muito simples primeiro a gente para a gente considerar o fibrado trivial então suponha que 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 é pegou b vezes f ok portanto f pf tilda zero de x né 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 levantamento aqui né se o fibrado é trivial ele é simplesmente é na primeira coordenada pf0 de x e a segunda coordenada é uma função né de in em f né ok aí eu simplesmente defino f tilda t de x como sendo f t de x pagar de x tá certo então quando o fibrado é trivial não eu não tenho dificuldade nenhuma em levantar uma utopia ok então eu tenho uma maneira de levantar uma utopia então agora a gente tem que resolver o problema quando o quando o fibrado é não trivial mas aí a maneira evidente de fazer isso é a gente decompor o o tanto o intervalo 0,1 onde o t está percorrendo quanto esse aqui em retângulos né a gente é em cubos pra gente então a segunda parte decompor in em cubos né em cubos e intervalos tal que cada um desses cubos o cubo c desde o intervalo ti ti mais um tal que que então como é que é tal que que f toque a imagem desse cara aí né que esse conjunto que esse conjunto esteja contido no 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 aberto tal que pi menos um tio i é trivial que quer dizer a gente decompõe todo o retângulo em 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 pedaços ok e o intervalo o intervalo de modo que 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 a imagem de cada cubo desse é por esse intervalo esteja contido dentro de um domínio onde o fibrado é trivial e aí a gente vai fazendo levantando a homotopia é de cada vez ok então isso aí é a ideia da prova de que tem essa propriedade aqui é fundamental de de dos fibrados né bom então com isso a com isso a gente a gente consegue provar isso aqui né porque se a gente tem uma aplicação por exemplo a gente usa isso aí para para mostrar que essa que essa aplicação aqui é sobrejetiva né quer dizer a gente pega uma aplicação na base né em B como é que é como é que a gente prova isso só que é é é a gente prova prova, por exemplo, que esse cara aqui é bionívoco. Como é que a gente prova que é bionívoco? Se a gente pega uma aplicação de N para aqui, se a projeção aqui é homotópica zero, a gente levanta a homotopia, a gente tem que essa aqui é homotópica zero também. Então, com isso, a gente prova que essa aplicação é bionívoco e como é que prova que é sobre a objetiva? Como é que a gente prova que ela é sobre a objetiva? Uma aplicação do cubo e N se levanta e depois passa ao grupo relativo. Por que ela se levanta e? Porque o cubo é contrático e a bionívoco. Ah, está certo. O cubo é contrático, está certo. O cubo é contrático, ela se levanta e aí a gente... Então, a gente prova que é sobre a objetiva e aí a gente tem o... o isomorfismo aí do... Bom, isso é o que eu queria discutir aqui sobre os grupos de homotopia de ordem superior. Tem outros resultados que eu não... Tem um resultado importante que eu não vou provar agora, mas é que... que é o teorema de Hurevski, que diz que se a gente tem os grupos de homotopia... Quer dizer, tem um primeiro teorema que tem uma relação entre a homologia e os grupos de homotopia. É o seguinte teorema, devido a Hurevski, é que se a gente sabe que os grupos de homotopia... Se todos os grupos de homotopia de M são iguais para zero para M menor que N, Então, o PN de X, é o isomorfo HN de X. Isso, pelo caso das esferas, não seria mais outra prova de... De que o... Um corolaio disso, algo que nós já provamos antes, é que o PN de SN, é... Pesomorfo A Z. Porque a gente sabe que os grupos em dimensão menor são todos nulos, o que a gente mostrou também. Então, o enésimo grupo, pelo teorema de Hurevski, é o grupo de homologia da esfera de dimensão N, e isso a gente já mostrou que é Z. Então, com isso a gente tem o... Uma outra prova que esses grupos de homotopia são... Uma outra observação é que... É que... Que a gente pode interpretar esses grupos de homotopia também como... Por exemplo, o P2 como um grupo de... Um grupo fundamental também. Mas aí a gente precisa de um outro espaço, que é o espaço dos laços. Que a gente pode considerar o espaço das aplicações contínuas, com a topologia C0. E aqui a gente pode considerar o... O subconjunto, que eu vou chamar o espaço de laços, é o conjunto das aplicações... Se somente se F é uma aplicação contínua, não é? F pertence a... C0 de... 0,1 e X, e F de... PF é um laço pelo ponto X0. Ok? Tá certo? Então, esse conjunto aqui... Se a gente pega a... A topologia compacto aberta aqui, na topologia C0, nesse espaço, a gente tem um espaço topológico, né? Isso aqui é um subconjunto fechado. E, portanto, a gente tem a... Topologia induzida, né? Ok? Então, a gente tem um espaço topológico, que é chamado espaço de... De laços, né? Ok? Que, em particular, a gente tem um... Um laço, não? Um ponto básico natural aqui, né? Que é o caminho constante. C de ter... Pidenticamente igual a... X0. Ok? Então, a observação é que o P2, por exemplo, O P2 de X com ponto básico X0, nada mais é que o grupo fundamental desse espaço com ponto básico C. Tá certo? Porque o P2 é... O elemento aqui, né? É uma classe de homotopia, né? De uma... De... Um F do intervalo... 0,1... 0,1 que leva tudo para o ponto X0, né? Então, a gente pode pensar no F como uma família, né? Para um parâmetro de laços, né? Que sai do laço constante, tudo isso aqui é... Elevado no ponto X0 e volta para o laço constante. Não? Ok? Então, a gente obteve um laço nesse espaço e... Uma... Uma utopia entre duas aplicações corresponde exatamente a uma utopia entre esses dois laços. Ok? Então, o P2 é exatamente o PN e mais geralmente o PN de X um ponto X0 é exatamente o PN-1 né? Desse espaço de laço. Ok? Tá certo? Então, a gente pode... Pode pensar no... No... No grupo de... De uma utopia de ordem superior como... Grupo de homotopia desse espaço de laços, né? Nesse espaço... Bom... Outra observação também que eu não vou discutir muito aqui é que os CW complexos se prestam muito a analisar os grupos de homotopia, né? São muito úteis no estudo dos CW complexos, né? E de fato tem um teorema importante aí o teorema de Whitehead diz o seguinte se a gente tem se X e Y PY são CW complexos isso é um teorema, né? X e Y CW complexos e se a gente tem uma aplicação com aplicação contínua tal que para todo N peça aplicação em dois isomorfismos isso aqui é isomorfismo para todo N então F é uma F é uma equivalência de homotopia quer dizer ela tem o inverso homotópico o peço vale para CW complexos quer dizer então essa então isso mostra que que supondo em vista de homotopia esses dois espaços são agora o teorema mais forte não é verdade se a gente considerar dois espaços topológicos sabendo apenas que os grupos de homotopia são são isomorfos isso não é verdade que eles têm o mesmo tipo de homotopia é preciso que o isomorfismo venha de uma de uma dada aplicação ok esse é outro teorema importante que bom pois eu não vou demonstrar esse teorema aqui bom então então deixa eu ver se eu quero dizer mais alguma coisa sobre deixa eu mudar de assunto então vamos voltar deixa eu fazer mais alguns comentários sobre a teoria de morse bom então lembrando o que a gente tinha discutido aí passamos agora em uma variedade compacta não pf é uma função de morse é uma função de morse e x não um campo um campo tipo gradiente de morse de morse e aí é uma função de morse é uma função de morse o que que significa isso significa duas coisas né primeiro que o x que x igual a gradiente de f né em vizinhaça dos pontos críticos dos pontos críticos de f onde a métrica é onde a métrica é euclidiana né em coordenadas de morse e segundo é que ele é tipo gradiente quer dizer que a derivada de f de x é calculada em x de x é maior que zero para todos x que não é um ponto crítico de f fora dos pontos críticos f decresce e finalmente a gente olha para as variedades estáveis e instáveis do do campo tipo gradiente a gente quer que elas sejam transversais se a gente toma p um ponto crítico de f e se a gente é define como variedade estável de p o conjunto dos q tais que x t de q converge a p quando t tende a infinito e a variedade instável para a mesma coisa só que agora t tende a menos infinito então a outra condição que a gente tem é que se p e q são pontos críticos de f a a variedade estável de p é transversal a variedade instável de q é antes disso quer dizer mesmo sem essa condição aqui a gente já tem os seguintes fatos que que m é a união das variedades estáveis dos pontos críticos que é também a união das variedades instáveis e tanto e wsp é variedade mergulhada de dimensão igual ao índice de p pois a consequência simples desses dois fatos e se a gente acrescentar mais esse fato aqui a gente tem que a variedade que se a variedade estável de p intersecta a variedade instável de q se se é diferente de vazio então o índice de q é menor que índice de p quer dizer ela sempre intersecte em variedades com índice menor em particular a gente tem que que em particular a gente tem que se índice de q índice 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 do ponto q igual a índice de p menos 1 ok então se a diferença de índice então é ws de p interseção w u de q é um número fineto de órbitas de óbitas de x está certo porque a dimensão tem a diferença de índice é p 1 então a soma das dimensões é 1 a mais do que da variedade então como são transversais elas se intersectam em curvas e como são invariantes essas curvas tem que ser órbitas do gradiente ok bom então a gente tem sempre um número finito de órbitas bom então a gente é poderia tentar contar essas órbitas tá então para isso para contar essas órbitas a gente faz o seguinte a gente considera o a gente considera uma orientação arbitrária é bom agora nós vamos supor que m é uma variedade ou compacta orientável orientada ok então a gente a gente considera em cada em cada é orientamos né orientamos arbitrariamente cada cada variedade pestável né pestável né ok e aí a gente induz e induzimos orientação nas variedades nas variedades por orientação nas variedades instáveis instáveis né que outras palavras se a gente tem uma variedade estável né aqui a variedade instável correspondente é transversal a ela então se a gente tem uma base positiva aqui né da orientação da orientação a gente diz que uma base aqui é positiva se as duas bases uma seguida da outra dá uma base positiva da variedade ok então isso induz orientação nas variedades estáveis instáveis então a gente vai pegar essas órbitas de interseção e associar um sinal a elas ok olhando a orientação das correspondentes variedades estáveis instáveis ok então a gente conta pra gente associar um sinal que é mais um ou menos um né e a gente considera o seguinte objeto né nós vamos considerar aqui é CK né é o é o o grupo gerado né pelas variedades pelos pontos críticos de índice K gerado pelos pontos críticos de índice de índice K a gente pega os pontos críticos de índice K e toma todas as combinações deles com coeficientes inteiros ok e aí nós vamos definir agora um operador de bordo em se é K menos 1 né é da seguinte forma o o o bordo bom então tem que definir a imagem de cada gerador e depois estender por linearidade né a gente pega um ponto crítico de índice K então isso aqui a gente associa para soma PNXYY a gente pega os pontos críticos de índice K menos 1 né e associamos para essa para a imagem desse desse gerador aqui nós associamos a combinação desses caras onde esses esses números aqui são os números que a gente definiu né usando as orientações para as interseções né quer dizer esse inteiro aqui é isso aqui vai ser N mais é de X Y menos PN menos de X Y o PN mais de X Y é o número de órbitas com interseção positiva e N menos de X Y é o número de órbitas com interseção negativa então a gente conta menos 1 e aqui mais 1 quer dizer o número total de órbitas de interseção de X e Y N mais N menos então tem N mais com sinal positivo e N menos com sinal negativo dessa diferença a gente diz o ok então essa foi a ideia do Witten para descrever a teoria de Morse e com proposição que a gente prova pode provar por exemplo usando usando o a dinâmica do campo Y Y é que isso aqui dá um complexo se a gente compõe esse operador de bordo com esse operador de bordo aqui a gente obtém zero e portanto a gente pode falar sobre a homologia desse complexo e o que eles provaram é que a homologia isso é a ideia do Witten que a homologia desse complexo é isomófomologia de M e daí sai todas as desigualdades de Morse e tudo é corolário desse fato porque aí é então esse aqui é chamado complexo de bom o nome mais completo seria Moss Tom Spell Witten e o fato é que a homologia desse cara é isomófono a homologia de M bom com a discussão desse complexo quem quiser quem lê francês também tem na página do Laudenbach tem dois artigos na página dele um livro sobre topologia diferencial umas notas e um artigo onde ele discute esse complexo aqui em detalhes inclusive dando duas provas diferentes desse fato aqui e também ele mostra o isomorfismo ter esse complexo com a homologia da variedade ok então por hoje chega então na quarta feira nós vamos ter a última aula do curso do curso do curso do curso do curso Obrigado.